São 8 horas e 8 minutos e em Brasília uma sessão solene na Câmara dos Deputados homenageou ontem a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos pelo aniversário de 250 anos. A sessão solene foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados. O aniversário de 250 anos da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos foi comemorado com a maior honraria oferecida pelo Legislativo brasileiro. A Irmandade do Senhor Jesus dos Passos foi criada em 1º de janeiro de 1765. 17 anos depois passou a atuar nas obras de misericórdia que deram origem ao Imperial Hospital de Caridade. Hoje basicamente nós somos credenciados pelo SUS para atendimento de cardiologia. E basicamente atendemos outras clínicas gerais, todas na área da saúde. O autor do requerimento para a sessão de homenagem foi o deputado Espiridião Amin. Eu acho que a Irmandade do Senhor dos Passos consegue encerrar cultura, tradição, valores sociais e solidariedade, especialmente no campo da saúde. E isso é muito necessário para a paz social nos dias de hoje. A sessão também serviu para homenagear o centenário da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis e foi prestigiada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. São duas instituições muito importantes para Santa Catarina. A Irmandade do Senhor dos Passos pelo serviço na área de saúde que presta, sobretudo, à população mais carente. e à Associação Comercial e Industrial de Florianópolis pelas iniciativas que tomam em favor do desenvolvimento da cidade, da região e do Estado.